O Valde Lúcio, bora falar sobre Fred de Cássia, uma exclusiva dada pela Mariana Moraes, que parece que ele deu um show de estrelismo, foi isso? Foi isso, mas assim, acho que ele só mostrou o que ele já mostrava todos os dias no Big Brother Brasil, né? A gente viu ali que o Fred, o perfil dele, a personalidade dele é realmente ele ser muito afrontoso, ser bater de frente, é acostumar, assim, realmente, ali, estar no centro das atenções. E aí não foi diferente, ele foi participar da gravação do DVD da Marvel, que aconteceu ontem, né, no Rio de Janeiro, e entre os convidados, muito famosos, né, a participação também especial de outros artistas, como o Ferrugem, e entre eles estavam, obviamente, ali, alguns participantes da edição em que a Marvel participou do Big Brother Brasil, né, estavam o Fred de Cássio, a própria Bruna Grifal, o Gabriel Santana, né, aquela panelinha também ali, que a Marvel sempre estava dentro da casa. E aí o que chamou a atenção foi, de fato, aí, o show de arrogância que o Fred de Cássio deu durante o evento. Isso porque, além dele, da presença dele, ele levou outras cinco pessoas, outros cinco convidados dele. E aí ele queria o mesmo tratamento VIP, as mesmas regalias para os convidados dele, né, porque é aquele convidado que convida, né. Ele levou ali outras cinco pessoas da sua equipe, amigos, né, pessoas próximas a ele, e aí não tinha. A produção do evento não tinha como, na organização, na logística da coisa, dar ali o mesmo tratamento naquela hora, em cima da hora, sem ele avisar para as outras pessoas que estavam também com ele. E aí ele foi só arrogância, foi tratar, tratou mal a parte das pessoas da produção, tratou mal ali as pessoas que estavam atendendo também, ele e o seu grupo de amigos, e aí gerou aquele climão. E todos esses casos foram, inclusive, de uma fonte da própria Mariana Moraes, que esteve lá também no evento presente, e presenciou isso tudo pessoalmente. E além dele, o que chamou a atenção também foi a própria, né, participação aí da Bruna também, que não fez questão de esconder, que ao sair de lá, ela que segue solteira, depois ele teve ali alguns rumores de um possível relacionamento com o Gabriel Santana, também estava com ele lá ontem, e fizeram questão de sair juntos do local, e não esconderam de ninguém. É eles que ali negam, né, que realmente pode ter acontecido algo a mais, que são grandes amigos, mas que existem sim aquelas faíscas entre os dois, e a própria Mariana também destacou isso, aí com a exclusividade que a sua fonte passou pra ela. Fato é que nenhum dos dois, né, mostrou ali muita diferença do que já se mostraram dentro da casa. O Fred com essa postura dele mais arrogante, e a Bruna ali também aproveitando a vida, aproveitando a festa até o final, saindo muito bem acompanhada. Eu achei um óbvio esse cara ter entrado no camarote, sempre foi, mantenho com minha opinião desde o início da última edição aí. Eu acho que é como o Valdeleu se falou mesmo, né, ele só tá se mostrando o que ele realmente mostrou dentro do reality show, né, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se posiciona e que não entende a fala do outro, não entende o lugar do outro, e ao outro lado da moeda também. Então, é uma pessoa que infelizmente não tem empatia, enfim, quer ser o centro das atenções em todos os lugares, e não é bem assim, até porque, enfim, eu não entendi até hoje, eu até peço aqui a opinião dos meus amigos, né, porque eu nunca entendi o porquê que esse Fred foi camarote. É, realmente, já não era conhecido antes, enfim, realmente é impressionante, e que o Valdeleu se falou, só mostrou o que ele já mostrava lá dentro da casa, lá do BBB, realmente é uma pessoa extremamente arrogante. É, realmente, é uma pessoa extremamente arrogante. É, realmente, é uma pessoa extremamente arrogante.